Vou te falar, viado, hoje em dia fazendo um show, fazendo um bagulho assim, mano, toca as músicas, o bagulho, ninguém dança mais a música, ninguém só faz as dancinhas no Tik Tok. Imagina um show. Vai se tratando. É, pô, é só isso. Barra, sai que vai ser assim, mano, pra não voltar? Já é assim, pô. Fica até o lugar, festa de criança, as coisas, qualquer coisa. Mas então, mas será que a galera mais velha assim no show vai fazer essas porra? Igual, o Tik Tok... Tipo, mais velha o quê? Tipo, uns quarentão, pai? Não, quarenta, tipo, sei lá, vinte anos. Faz, faz, faz. O dono do Tik Tok deve estar, não acaba a pandemia não, pelo amor de Deus. Ih, mas não tem essa de pandemia não, velho. Não, mas o Tik Tok é por causa da pandemia, viado. Não, é, verdade. Mas, tipo assim, vai continuar crescendo. Agora já era, agora já foi. Agora não tem como parar mais não, velho. E Tik Tok tá bagulho de véi, de todo mundo. É, conseguiu espalhar pelo WhatsApp, mano. Pô, vejo lá, pô, os coroão, os coroço, setenta, setenta não. Sessenta anos, os caras fazem as dancinhas todas, né, viado? O bagulho todo, eu fico rindo, mas é maneiro, que é engraçado. Tem o pau de bosta. Não, mas ele não faz as dancinhas, só dança do cocô, só. Dá uma lançada, pode despedurar. Surgiu o meu pau, foi de cocô. Dança do cocô, filho, esquece. É a música do gorila, pô. O gorila, eu tenho esse massa aí, mano. Cadê, manda ele vir, pai? Chama o homem. Conhece ele? Tá sim, eu fui em casa já. Já? Gravamos um bagulho. Bixei, engraçadão, né, mano. A gente já lançava a música. Não sei, por quê? Não sei. A primeira mesa do podcast era uma mesa que estava aberta no meio, por causa que ele ficou sarrando na mesa quando era do Flow. Quebrou? Aham, abriu no meio, mano. Mas, calma aí, ele roçou e quebrou a mesa? Aham. Queiroca a doida do cão. Não é possível. Porra. Pau de enxada? Porra. Que porra de pau é esse, irmão? Não, porra. Qual a coisa ele fez? O carpinteiro. Pisou aqui, pulou, deve ter sido, mano. Tem como. Não, pior que, mano, rachou no meio o bagulho, mano. Só dele fica... Eu fico, ele tava comendo a mesa no bagulho. Caralho, maneiro. Porra. Ele é pica. Vamos mandar mensagem pra ele depois. O gorila, tem mais... Lembra do... Acho que era Negoban. Caralho. Ah, eu vou gozar. Vem que eu vou te tacar o peru. Essa era foda. Porra. Essa virou meme firme também no South America, viado. Tempão. Tá ligado? Essa aí virou meme firmão. Não, uma parada que foi meme firme foi o sódio do Vin Diesel. Meu, acho que uns três anos... Cara, olha, esse daí acho que foi o número um. Era o Pânico, né? Por causa do Pânico. Viado. Porra, mas durou muito tempo, mano. Me cagava de rir, viado. Mano, eu via todo dia. O Pânico, a gente pegou dois sócios, né? Você vai conhecer o Vin Diesel. E, pô, você vai conhecer de verdade. Chegou lá... Os dois acharam que era, tipo... Mas, mano, dá pra ver que... Mano, é só os careca bombados, viado. Ameiado. Pô, não será que eles acharam que era na hora mesmo? Ameiado. O cara já tá dando adrenalina ali, cara. Pô, sei lá, mas vai saber. Já fala, pô, ouve disso, tá estranhão, né? Pô, tá usando crack, viado? Tá estranho, mano. Tá diferente. O que tem acontecido? Não, e o pior é que era um perguntando pro outro lendo inglês e nenhum dos dois sabia ler, né? Aí eles não sabiam que o mundo tava falando. Mano, a emoção dela era tão grande que os caras nem maldou. Ele falou, caralho, como é que o cara não sabe falar direito, mano? É porque um tava entendendo o outro. Nenhum sabia inglês. Mas ele falava, tipo, lentão e... Tá ligado? E teve um que começou a responder. Aí o outro começou a entrevistar. Aí o que... Esse que respondeu que não dá pra entender. Porque era pra ele que ele entrevistou o Vin Diesel. Sim. Aí ele pensou, não, agora o Vin Diesel você tá me entrevistando, então. Caralho, velho. Cada dia eu tava vivendo um sonho, né? Pessoal, caralho, o Vin Diesel, ó, eu tava fazendo um live. Acho que o cara do pânico é muito filha da puta, né, velho? Mas esse aqui é bom, velho.